Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma vivência do Pai. Pra quem não me conhece, meu nome é Renan e hoje, meus amigos, o Pai vai estar reagindo a um som chamado Iluminado do Bialzin e o L7, mano. Com certeza, mano, o som vai ser aquele som de motivação, tá ligado? Contando a história deles ou alguma fita assim, mano. Vamos dar play e vamos analisar esse som aqui, bora? Iluminado, produção Ajax. Ó! Começou da hora o som, mano? Qual lugar que é esse aí, mano? Se eu souber, comenta aí. Mascote, cara. Aham! Pronto. Isso é bom agora. Imagina, os caras devem ser a maior inspiração, tá quebrado, mano. Sonho delas e terror de vários, de vários. Abençoado, ouro, racista, espantamandado. Caralho, esse sujeito tá milhão, mano. São esses caras que quando eles passam, esperam para o danzão de ouro, carro novo. Ó, ó, parada. Respeito da vista e dos adesos. Nesse fã. Flip, tá bravo, mano. Apreme a arma, então, no caso, o que não falta é barro. Acelerando de nave, passo fazendo barulho. Parulho na nossa entidade. Vivendo e vendo de tudo. Falta de oportunidade. Querendo vida de luxo. Nessa que vários se vai. Família fica de luto. Passar a visão, tô fazendo de ver. Avisei que isso ia dar certo, disseram, duvido. Parado e completo, subindo de janeiro. E pra quem quer saber de mim, avisa lá que eu sigo. Iluminado. Sonho delas e terror de vários, de vários. Abençoado. Ouro, racista, espantamandado. Essa parte aí ficou da hora, mano. Aqueles ficam mais escuros, mano. Ficou chato, mano. Sonho delas e terror de vários, de vários. Eu fico abençoado. Ouro, racista, espantamandado. Tá mais, aí, ó. Caralho, mano. Na moral, esse som ficou pesadíssimo, mano. Vamos ver o que a galera achou desse som aqui, mano. Mano, eu tenho certeza que esse som vai bater mais de um milhão de visualizações em 24 horas, mano. Se você também acha, comenta aqui. Mano, já vai se inscrevendo no canal, que eu até esqueci de falar no começo, né? Se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo. Hoje mesmo, mano, vou postar três vídeos, mano. Então, se inscreve no canal pra não perder nada. Pra ver a reação do pai, segue o pai no Instagram, que é o Renal FC também. Vamos ler os comentários aqui. Iluminado e Abençoado, da rua, a produtora comentou. Vamos ver, Rony Oliveira. Meu Deus, que clipe, que música, que tudo. Jacarezinho, Rony Jacarezinho. Deixa eu ver. Estilo MC, comentou. E o resto do dia, uma parte da música. Essa produtora do Orochi só tem os bravos, mano. Enfim, mano. Com certeza, mano, só tem bravo. Deixa seu like aí, comenta no vídeo, demorou? Tamo junto, é nóis e até a próxima.